A entrada foi toda urbanizada aqui, arrumadinha, gramada, calçadinha, vinha aqui. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco quedas d'água. Embaixo sim, né? É. Um acesso aqui, outro acesso ali na lateral e uma escada que vai lá do pátio da igreja descendo pra cá. E aqui dentro, aqui dentro ficou amplo, tudo bem rústico. Tem uma entrada de luz natural aqui no canto. E daqui uns dias, quem tiver lá no pátio da igreja que quiser vir visitar, vai vir pela lateral ali. Por trás da Santíssima tem uma escadinha que vai chegar aqui. E daqui dá pra ter uma visão, uma visão geral de como ficou. Aí sim, só pra registrar mesmo a obra aqui. Obrigado. Obrigado.